Queridos, tem coisas que nós achamos que vai acontecer na nossa hora, vai acontecer no nosso tempo, vai acontecer na nossa data, e aí vem uma expectativa grande, aí não acontece, e quando não acontece, vem o cansaço, vem o desânimo, parece que agora está mais longe, parece que nem vai acontecer, ou parece que é tarde demais, mas hoje Deus trouxe até aqui, e Ele fala assim para você, não temas porque não é tarde demais, não temas porque tem dias contado, a bênção vai chegar na tua porta, a bênção vai bater na tua porta, porque algo já aconteceu, desde o momento que você creu no teu coração, desde o momento que você acreditou, desde o momento que você confiou, desde o momento que você clamou pela ajuda de Deus, Deus fala para você, já foi marcado, já foi respondido, só não aconteceu no tempo, não significa que está esquecido, não vai acontecer, não significa que é tarde demais, Deus, Deus te entende, Deus te entende, Deus te entende que você esperava naquele dia, você esperava, você achou que agora ia ser naquele momento, mas daí não foi, mas Deus fala para você, nem por isso, não vai acontecer, vai acontecer, não é por isso que não deu certo naquele dia, que agora você deve perder esperança, não perde esperança, porque vai acontecer, hoje Deus falava, essa palavra é muito forte no meu coração, e eu acreditei, eu senti a presença de Deus, Deus mandando dizer para alguém essa palavra, já está com os dias contados, estão com os dias contados, estão com os dias marcados, estão com os dias agendados, a bênção vai bater na tua porta, não temas, não temas, não temas, porque aquilo que não aconteceu, aquele dia, está esquecido não, o sonho que não aconteceu no teu tempo, não está esquecido não, e não é impossível eu falar para você, a cura que não aconteceu ainda do teu tempo, não está esquecida, não está esquecida, só porque você não está esquecida, por mais que até olhando para o cenário, parece que tudo está perdido, parece que tudo está esquecido, parece que agora é tarde demais, Deus fala para você, na tua data não aconteceu, né, no teu tempo, naquela agenda não aconteceu, naquele dia não aconteceu, mas Deus fala para você, já está com os dias contados, já está com os dias contados, vai acontecer na tua vida, já está com os dias contados pelo céu, já está com os dias contados por Deus, a palavra de Deus fala que Marta, ela agendou um dia, um horário e mandou chamar Jesus, ela e Maria, porque Lázaro estava muito doente, aí o senhor vai lá hoje, chama Jesus, o senhor fala para ele vir aqui, que Lázaro está muito doente, e precisa que ele venha hoje, mas Jesus não veio, mas Jesus contou quatro dias e veio, já tem dias contados, queridos, por quem? Não é pelo médico não, é por Deus, não é por amigos não, não é por Deus, Deus fala assim para você, já tem dias contados, filha, já tem dias contados, filha, não é pelo homem, não é pela terra, é pelo céu, já está com os dias contados, a bênção vai vir na tua porta, a bênção vai vir bater na tua porta, você vai ver que eu te ouvi, você vai ver que eu te atendi, como eu atendi Marta e Maria, no meu, na minha agenda, na minha data, não falhou, o milagre vai chegar na tua vida, não temas, a palavra de Deus fala que, quando Marta achou que agora era tarde demais, porque Lázaro tinha morrido quatro dias, aí de repente, ela ouviu uma notícia, e essa notícia, chegou e falou, o mestre, o mestre está vindo aí, o Marta, o mestre está vindo aí, e ela se levantou, mas não se levantou, agora se eu vou mudar, o milagre chegou, não, ela se levantou, como alguém que veio consolar ela, ela foi até Jesus e falou, Oh Senhor, se o Senhor estivesse vindo antes, naquela data que eu marquei, sabe a palavra, a Bíblia fala com essas palavras assim, ela falou, Senhor, se o Senhor estivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido, mas eu creio que dentro do coração dela, ela falava, se o Senhor estivesse vindo na minha data, se o Senhor estivesse vindo no dia que eu agendei, não tinha conseguido nada disso, eu não tinha chorado tanto, não tinha sofrido tanto, mas se ela não creio na educação dela agora, ele pode fazer tudo que não aconteceu na minha data, na minha agenda, aí ele olhou bem para ela, com palavra de amor, com palavra de compreensão, e falou, oh Marta, oh Marta, oh Marta, se você crer, você verás a glória de Deus, eu acho que eu falava para você, não está perdido, não é tarde demais, não é tarde demais, hoje Deus fala assim para você, com voz de amor, com voz de compreensão, e ele fala assim, se você crer, você verás a glória de Deus, sabe, Deus nunca é, Deus nunca é para humilhar não, Deus nunca é para jogar mais para o chão, Deus nunca é para fazer se sentir humilhado, Deus nunca é para fazer se sentir humilhado, sabe, Deus vai corrigir com amor, ele vai encorajar com amor, ele vai trazer o arrependimento com amor, ele vai trazer esperança com amor, ele vai sempre falar, ei, se levanta, se arrependa, Tente de novo, sempre com voz de esperança Por mais que às vezes seja até uma correção Mas é com esperança, é com amor Os homens falam a palavra para derrubar Os homens falam a palavra para dizer Não tenho fé naquele dia não consigo, não consigo mais Ih, caiu agora, vai ter que colher Não, Deus fala, se levanta, porque eu vou te ajudar E Jesus falou para ela, onde você colocou ele, me leva até lá Ele vai vir até você, Jesus Ele vai querer saber o que está acontecendo Ele vai querer saber onde está a tua situação, onde está a tua dor Vai querer saber E Marta levou, quando Marta levou Jesus falou para ela, então tira a pedra agora Hoje ele fala para você, conte tudo para mim Mas agora eu quero que você tire todo o impedimento Tira da tua vida todo o impedimento Tira da tua vida, o que é isso? Tira da tua vida a mágoa do coração Tira da tua vida a inveja Tira da tua vida a falta de confiança Tira da tua vida Tira da tua vida tudo que impede a Deus chegar até você Tira, aí Marta mandou tirar a pedra Tiraram a pedra, Jesus deu a ordem para o milagre acontecer Na vida dela, na casa dela Lázio ressuscitou Eu falo para você, quem disse que vai ficar assim? Quem disse que vai continuar assim? Você acha que eu não te ouvi? Eu te ouvi desde aquele primeiro dia O milagre vai chegar na tua vida, na tua história Você vai ver as minhas mãos agindo Você vai ver a tua história mudando Pai, fala com você hoje Bem desse jeito Ele fala para você, quem disse que não vai mudar, vai mudar Porque até pensou em se matar Se você não está falando com alguém Você até colocou aqueles remédios tudo em cima da mesa E você falou bem assim E se eu tomasse tudo isso aqui Eu acho que eu não ia sofrer mais E isso é a voz do inimigo Sabe por que o inimigo nunca fala assim Tome esses remédios aí, tira da tua vida Ele vai falar, você sempre vai falar que é você Vai falar assim E se eu fizesse isso? Se eu pulasse essa ponte? Se eu pegasse todas as minhas coisas A minha mala e fosse embora E se eu hoje desistisse de tudo Não seria melhor dar só para você? Isso é a voz do inimigo Ele está querendo fazer você pensar Que é você que está pensando isso Mas é ele Está repreendido em nome de Jesus Cristo Sai do pensamento dessa pessoa agora Sai da casa dela, da família dela agora Firme o olhar aqui em mim Sai da vida dela agora Sai do caminho dela agora Sai do pensamento dela agora Em nome de Jesus Cristo E Jesus chegou na casa de Marte E mudou a história Ele vai chegar na tua casa E vai mudar a tua história Vamos ver a palavra de Deus Vou estar orando por você Não sai daí que eles vão receber a oração João 5 A partir dos 6 Jesus ouvindo teitar Vamos ver João 11 11 queridos A partir do 39 Disse Jesus Tirai a pedra Marte O irmão do defundo Disse-lhe Senhor já cheira mal Porque é de 4 dias Evangelho de João 11 A partir de 39 Amado Deus De poder e de graça Em nome de Jesus Apresenta o seu Senhor Pai Apresenta eles agora Pai Em nome de Jesus Pai Cala todas as bocas Pai Todas as vozes negativas Contra a vida deles Que eles vão ver Tuas mãos agindo Pai Eu abençoo eles Eu abençoo eles Em nome de Jesus Queria estourar por vocês Criança a palavra Se inscreva no canal Ative o sininho de educações E Cuide com as minhas orações Amém Fique com Deus